Diário de um Jovem Pastor Em casa, Isis conversa com o Biratã sobre a palestra. Ele se empolga e com o olhar de quem está querendo alguma coisa, provoca Isis. O pastor questiona a esposa se ela teve realmente coragem de falar tudo e daquele jeito que estava lhe contando. Ela disse que sim. De repente, ele vem com aquele papinho. Você relembrou os velhos tempos, Isis? A Morena fez de conta que não entendeu o que ele quis dizer. Foi fazer um cafezinho. Mas o Biratã chegou bem suave por trás dela e sussurrando palavras calientes ao pé de seu ouvido. A fez acender o fogo que estava apagado, mas dessa vez não o do fogão, é claro. O incêndio começou na cozinha e terminou na cama. Isso mesmo. Aquela madrugada foi espetacular para o casal. Ambos levantaram leves. Rolou até beijinhos pela manhã. Todavia, o Biratã tinha compromissos e teria que fazer uma pequena viagem. Isis parecia ainda estar nas nuvens. Eu estava seca. Agora estou molhada. Como isso é bom. Estou viva. Bastou uma noite de amor para aquela esposa se sentir realizada. O casal parece ter reassentido a chama da paixão. E essa nunca pode morrer em um casamento. O Biratã não falou com Isis qual era o compromisso e nem onde estava indo. O pastor estava querendo entrar para a política. Ele descobriu que política é poder. Que pode ser usado a favor do povo ou de si próprio. Tem muitos safados que usam o altar só para conseguir votos. Mas não são todos. Por volta do meio dia, Isis saiu de casa. Não estava com vontade de fazer comida. E foi almoçar em um restaurante mineiro. Ela gostava muito do tutu, da carne seca, do empim frito e do arroz branco que serviam no restaurante mineirinho. Enquanto ela almoçava, seu telefone tocou. Era Dona Catarina. Como ela estava na rua mesmo, marcou com aquela senhora na sorveteria do Lima. Igor estava desconfiado de Susana. Tinha reparado que sua esposa estava de segredinhos com Mônica. Parecia que ela estava diferente. Embora ela negasse. Susana tinha o costume de dizer que mulher é época. Tem dia que estamos animadas. Mas tem dia que, se pudéssemos, nem saíamos de casa. Coisas de mulher. A insistência de Igor acabou gerando uma pequena discussão. Mas, para evitar problema, ele saiu para dar uma volta. Catarina e Isis conversaram sobre a palestra. Catarina só queria falar para Isis que, antes de seu marido falecer, ela tinha comprado uma calcinha comestível. E, como não via, no momento, possibilidade de usá-la, queria dar para ela. E, como a morena estava bem com o biratã, recebeu o presente de Catarina. Eu aproveitei, minha filha. Disse Catarina. E Isis foi para sua casa cheia de fantasias. O biratã chegou tarde. Já era sexta-feira. Isis estava na sala assistindo um filme romântico. Na verdade, o filme era tão chato que ela cochilava. O biratã iniciou uma conversa com a esposa sobre o propósito que seria passado no próximo domingo. Mas, cansado, logo dormiu. E Isis não quis incomodá-lo. No próximo capítulo, Isis encontra marca de batom na roupa de o biratã. Não percam. O que é que o filme é que eu espero permanecer? O que é que eu realmente decepcionagem é muro! O filme era tão chato, os nieis store 1948. O filme era sempre famosa! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto